Não é possível que você se poste a barra De olhar nos olhos do que morre em suas mãos E ver no mar se debater o sofrimento E até sentir-se um vencedor Neste momento Não é possível Que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Para derramar sobre o vermelho derramado Com as duas águas que você deixou na escada Teus atos vão se perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam os oceanos Que eles viram em velhos livros Como os filmes dos arquivos Programas despertivos de televisão Do seu amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma calda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Eu nada a um troféu em forma de ar Não é possível Que você tenha coragem De não deixar nascer a vida que se faz Em outra vida que sem ter lugar seguro De pedação e de existência no futuro Mudar seu mundo Procurar seus sentimentos Vai te fazer um verdadeiro vencedor Ainda tanto de ouvir a voz dos ventos Numa canção que fala muito mais amor Meus netos vão se perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam os oceanos Que eles viram em velhos livros Como os filhos dos arquivos Descobravam os meus arquivos de televisão Do seu amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma calda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Remembrada de um troféu em forma de rapaz Não é possível Que você Suporte a barra Em seu destino Cominos Em seu destino ils O que o cachorro Obrigado por assistir